Eu vou estar passando para vocês aqui uma palestra, oficina sobre CSS, sobre a importância que tem para os designers conhecer a linguagem. Eu considero que não é uma linguagem só para desenvolvedores, para programadores. Eu considero que é uma linguagem que é mais essencial para os designers que fazem o projeto gráfico compreender. Eu vou dar uma passada, umas informações sobre o CSS, vou dar alguns exemplos básicos de uso dele e eu vou dar uma pincelada sobre CSS3, um pouquinho do que vai vir na nova versão da linguagem que ainda está longe de estar pronta para o uso. Ela ainda está em fase de rascunhos, mas eu vou dar uma pincelada para a gente ter uma noção do que vem por aí. Essa é uma frase que eu gosto de usar muito para falar de CSS, que foi o Chris Coyer que disse, ele mantém um blog que é o CSS Tricks, que o CSS é como xadrez. Você pode aprender os princípios num dia, mas você pode passar o resto da vida especializando. O CSS é a linguagem mais fácil de aprender, ele tem a síntaxe mais simples, mais intuitiva, os comandos são bem básicos de qualquer pessoa que, mesmo que não tenha uma experiência em programação ou estruturação de documentos para web, ela consegue compreender facilmente o como funciona. Porém, o CSS também hoje, até por conta dos recursos que ele ainda deixa a desejar na hora de a gente criar, estruturar um projeto gráfico para web, ele tem muitos macetes que a gente tem que aprender, muitas técnicas de uso que a gente pode aprender. O CSS tem vários macetes que a gente pode aprender a trabalhar com os diferentes navegadores, os navegadores, os navegadores costumam interpretar de forma diferente as propriedades e os valores do CSS. Então, por mais que seja uma linguagem simples e que vocês possam aprender rapidamente, em um, dois dias vocês conseguem aprender todos os princípios básicos do CSS. Mas amanhã mesmo que vocês vão pegar, vem com o tempo, com a experiência. Quem começa a desenvolver com o CSS, começa a ver durante o caminho vários pequenos bugs, várias diferenças entre os navegadores, várias propriedades que são ainda mal interpretadas pelos navegadores. Os navegadores ainda hoje não suportam todas as propriedades na íntegra do CSS2. O Internet Explorer 6, por exemplo, que é a pedra do nosso sapato até hoje e tem muita gente que usa ainda, suporta só 50% das propriedades do CSS2. Então, assim, tem muita, por mais que seja uma linguagem simples, tem muita manha que a gente tem que pegar, muita experiência, muito aprender o que lidar com o CSS ainda. Então, é uma linguagem que o resto da vida a gente vai pegando experiência, o resto da vida a gente vai se especializando nela. Bom, o CSS é um padrão web, uma recomendação da W3C, certo? E uma das recomendações que a gente tem de uso para a construção de páginas na web é fazer uma divisão das camadas da web, certo? Podemos dizer que a web tem três camadas básicas, que é a camada de conteúdo, onde a gente vai trabalhar o HTML, a camada de apresentação, que é o visual, que é o CSS, e a camada de comportamento, que é o JavaScript. O CSS, aliás, o HTML em si, ele também tem algumas marcações que a gente pode considerar comportamento, como o input do formulário, né? Mas, ainda assim, basicamente, ele é uma linguagem para estruturar o conteúdo. Muita gente ainda costuma construir páginas misturando essas três camadas, quer dizer, colocando funções JavaScript dentro do HTML, colocando propriedade de CSS dentro do HTML. Isso vai gerar uma dificuldade, tanto na manutenção dessas páginas, porque se eu tenho propriedade de CSS dentro do HTML, JavaScript dentro do HTML, eu vou ter um custo maior de manutenção, vou ter que mexer página por página para fazer uma manutenção global no meu site. Se eu tenho um site que ele é baseado em um único arquivo de CSS para todas as páginas que ele tem, a minha manutenção vai ser muito mais simples, a consistência visual da página vai ser muito maior, porque todas as páginas vão estar baseadas em um único arquivo de formatação. Para a gente alterar as funcionalidades também, as funções de JavaScript estando em um arquivo separado vai ser muito mais fácil, muito mais rápido. Além de que o carregamento da página vai ser mais rápido, porque eu vou ter arquivos separados CSS e JavaScript, a primeira vez que vocês carregarem a página inicial desse site, esses arquivos já vão ficar no cachê do navegador. Então, quando vocês acessarem as páginas internas, isso vai ser carregado mais rápido. O ideal para a gente começar a estruturar uma página, nós estruturarmos o documento HTML, primeiramente, mas sem se preocupar com o visual. O HTML, quando ele foi criado pelo Tim Bernsley, lá no início da década de 90, ele foi criado para que fossem estruturados documentos acadêmicos, científicos. Então, quem faz faculdade tem que entregar trabalhos na faculdade, seguindo aqueles padrões da BNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas, sabe como que é o trabalho. Eu tenho lá os títulos, os tamanhos corretos, eu tenho normas para parágrafos, para comentários, para tabelas. Então, o HTML, inicialmente, ele foi criado com essas funções, certo? A partir do momento que começou a se ver a web, uma possibilidade de explorá-la comercialmente, o pessoal começou a tentar reproduzir páginas de revista, de mídia offline, na web. Aí começou a se criar os primeiros layouts, coisa que o HTML não tinha muitos recursos para isso ainda. Foi aí que o pessoal começou a usar tabelas de dados para estruturar layouts, que é uma coisa inadequada, tanto em questões de acessibilidade, tanto em questões de semântica do código, tanto em questões de carregamento, porque eu acabo gerando muito mais código que o necessário. A partir do momento que surge o CSS, a gente viu uma possibilidade muito maior, uma gama muito maior, de formatar um layout numa página web. O HTML, inicialmente, ele tem algumas tags de formatação que, na nova versão HTML5, já estão sendo excluídas, certo? Mas, assim, mesmo com essas tags de formatação que o HTML tem, com essas possibilidades de trabalhar ele com tabelas de dados, o CSS ainda oferece muito mais recursos para a gente formatar e criar um projeto gráfico para a web. A partir do momento que a gente começa a criar o HTML, pensando visualmente como ele vai ficar, a gente começa a inserir muitas marcações, começa a inserir muitas divs em HTML, pensando que aquilo vai ser útil na formatação da página. Quando, na verdade, quanto menos marcações a gente colocar, melhor para estruturar o projeto. Muita gente que acaba estruturando uma página HTML com muitas marcações e depois vai fazer a formatação em CSS, acaba encontrando muitos bugs, entre muitas diferenças, entre navegadores diferentes. Isso, em boa parte, é gerado pela quantidade de marcações HTML que a gente usa em excesso nas páginas. Então, o ideal é que a gente estruture um documento HTML usando as marcações necessárias para o conteúdo apenas e, posteriormente, a gente vai pensar na formatação. É claro que acaba que, até pelos recursos limitados que o CSS ainda tem, acaba que a gente acaba inserindo sim uma outra marcação HTML para fornecer um suporte visual. Mas isso tem que ser o último caso. O projeto do HTML não tem que ser feito já pensando em inserir essas marcações para o projeto gráfico. Aqui é só um gráfico que eu fiz para mostrar um pouco como é essa divisão em camadas que a gente teria que criar. As funções em JavaScript no arquivo separado, a estrutura, o conteúdo no arquivo HTML separado. Isso vai facilitar tanto o carregamento da página quanto questões de acessibilidade. tem dispositivos de acessibilidade, leitores de tela, que eles não vão interpretar JavaScript nem CSS. Se eu tenho uma pessoa que é segue, acessa web, ela usa um leitor de tela para isso, para ela não interessa a parte visual, para ela não interessa a parte das funcionalidades do JavaScript. Ela vai interessar só o conteúdo. E se eu tenho uma página que tem essas camadas misturadas, JavaScript e CSS dentro do documento HTML, aí eu vou ter um problema de acessibilidade na hora desses dispositivos lerem e interpretarem esse documento. Tem um cara chamado Irapuan Martins que ele disse uma vez em uma lista de discussão na web que o Google é o maior cliente cego que a gente pode ter. Muita gente fala, para que eu vou preparar minha página com padrões de acessibilidade, sendo que nenhum deficiente acessa a minha página. Os padrões de acessibilidade, eles não deixam de ser um padrão de otimização para as páginas também. A partir do momento que eu escrevo um documento HTML semântico, usando as marcações corretas para especificar o conteúdo, eu vou estar dando relevância para esse documento. Os mecanismos de busca, como o Google, como o Yahoo, eles se baseiam na relevância do documento para organizar os resultados de busca. Então, se eu uso marcações corretas para título, para ênfase, o negrito, usando marcações como strong, ele vai aumentar a relevância desses termos, dessas palavras-chave que são usadas nas buscas, no Google, no Yahoo. Então, isso vai aumentar a relevância do documento. Eu preparar um site na web com essa separação de camadas e um documento HTML trabalhando as marcações semanticamente, eu já vou não só facilitar a acessibilidade de dispositivos e tecnologia assistiva, como também vou facilitar, vou aumentar a relevância do meu documento para a busca dos mecanismos. O sem acesso, sem trabalhar de forma separada, individual, eu tenho a possibilidade também de criar folhas de estilo diferenciadas para diferentes tipos de mídia. Eu consigo trabalhar folhas de estilo para os navegadores, folhas de estilo para impressão, folhas de estilo para dispositivos móveis. Então, eu consigo ter essa facilidade caso eu trabalhe de forma separada também. Essa, enfim, é a forma mais correta de a gente trabalhar. Às vezes, acaba sobrando um CSS, um JavaScript dentro do HTML, mas o ideal é que a gente trabalhe para que essa separação seja feita na íntegra. Então, o que eu já tinha falado, o CSS, ele é um... Apesar de ele ser um código, ele não é programação, ele é uma folha de estilo, é uma linguagem para a formatação das páginas, é um padrão recomendado pela W3C. Hoje, nós não temos uma linguagem que concorra com o CSS, dá uma outra linguagem para a formatação. Hoje, o que existe é o CSS, quem trabalha com design para web tem que conhecer CSS e ponto. Não temos uma outra alternativa para se trabalhar. O CSS hoje, na versão 2, ele ainda deixa a desejar em alguns recursos, os designers têm que acabar criando certos macetes na hora de estruturar, de criar certos recursos como sombras em texto, ou usar alguma tipografia que não é suportada pelo navegador, ou criar cantos arredondados. Esse tipo de coisa ainda não é fornecido pelo CSS 2, então a gente ainda tem que criar esses certos macetes a mais. Além do fato de que os navegadores ainda não suportam, na íntegra mesmo, o CSS 2. Existem três formas de trabalhar o CSS. Eu posso trabalhar o CSS inline, que é aquele CSS que vai inserido dentro da marcação HTML, que não é muito recomendado o uso. Eu tenho o CSS interno, que é quando a gente insere as propriedades CSS dentro da tag red do HTML. Isso também não é muito recomendado, porque aí a gente vai ter que, para fazer manutenção no site todo, fuçar arquivo por arquivo. E o que é recomendado o uso, que é o que eu estou explicando para vocês, é o CSS externo, onde a gente pode criar uma ligação HTML, usando a tag link, para um arquivo CSS inseparado do meu site. E aí todas as páginas do site podem estar puxando esse mesmo arquivo. Um bom exemplo de uso bem feito do CSS é a galeria CSS Zen Garden. É uma galeria que exibe várias folhas de estilo diferentes para o meu site. Eles fornecem para vocês um único arquivo HTML, e aí várias pessoas contribuem criando diferentes folhas de estilo CSS para esse mesmo arquivo. Isso mostra o poder que o CSS tem de reformular um site inteiro, apenas alterando o único arquivo de folha de estilo. Eu não preciso alterar o HTML para mudar todo o visual do site. Esse é o exemplo da página inicial do CSS Zen Garden. Vocês vão ver que tem o menu aqui à direita de vocês, onde eu tenho o link para visualizar esse mesmo site, esse mesmo conteúdo HTML com diversos visuais diferentes. À medida que eu vou clicando nesse menu que vocês veem à direita, eu vou vendo visuais diferenciados, mas o HTML é o mesmo. O que mudou foi só a folha de estilo CSS. E aí lá a gente consegue tanto visualizar o poder que o CSS tem para isso, quanto visualizar o poder que nós temos de criar sites bonitos. Muita gente usa como desculpa que o CSS não possibilita a criação de sites com belo visual, com belo projeto gráfico. E a partir do momento que a gente vai passando pelas páginas desse site, a gente vai vendo as possibilidades que o CSS sim fornece para a gente criar belos projetos visuais e implementá-los em páginas da web. O endereço dele é csszengarden.com É só procurar o que vocês acham. Aqui é o exemplo da síntax do código do CSS, mostrando o quão simples que ele funciona. Basicamente, eu trabalho apenas com isso. Seletor, propriedade e valor. Sinto que o seletor é a marcação HTML, eu posso colocar direto o nome da marcação HTML para ele trabalhar a formatação desse elemento ou eu posso criar um identificador nesse elemento, que são os IDs e as classes que a gente pode inserir nos elementos. E aí o seletor vai ser essa identificação ou essa marcação HTML. A propriedade é o que a gente vai estar alterando naquele elemento, seja a cor, seja a tamanho, largura, altura, planos de fundo, bordas. E o valor é a alteração que está sendo feita. O valor que eu estou aplicando daquele elemento, a cor que eu estou aplicando, o tipo de borda que eu estou aplicando, o tipo de plano de fundo que eu estou aplicando. Eu tenho um exemplo aqui de como funciona isso. Um exemplo, um trecho de código. O body, no caso, é uma marcação HTML, então é o nosso seletor. Isso que está em vermelho aqui são as propriedades, quer dizer, o que eu estou alterando nos meus seletores. Então, exemplos. o tipo de fonte, fonte family, a cor de plano de fundo, background color, a margem que os elementos vão ter e os valores que eu estou aplicando a essas propriedades, a esses elementos. Estão em laranja aqui no nosso exemplo. Então, o CSS é uma linguagem bem simples da gente trabalhar. Não tem muito segredo. Como eu falei no início, em um dia vocês conseguem aprender o básico do CSS e sair trabalhando com ele. No HTML, eu tenho basicamente dois tipos de elementos. Eu tenho os elementos de bloco, que são as divs, as tabelas. E para esses elementos de bloco, eu consigo trabalhar largura, altura, margem externa, margem interna, bordas. Então, aqui eu tenho alguns exemplos de estilos que eu posso aplicar e elementos de bloco. Uma das vantagens do CSS é que, apesar de eu ter propriedades específicas para cada coisa, eu posso, por exemplo, trabalhar a margem de um único lado do meu bloco, margem top, no exemplo, margem bottom, margem left, margem right. Mas eu também consigo agrupar essas propriedades, esses valores numa única propriedade. Como exemplo ali, margem, eu coloquei quatro valores. quer dizer, os valores funcionam em sentido horário. Então, o primeiro, top, o segundo, right, o terceiro, bottom, e o quarto, left. Quer dizer, topo, direita, base, esquerda. Eu posso agrupar em sentido horário esses valores e aí eu consigo reduzir a quantidade de código também. A gente vai usar só esses mais específicos quando for muito necessário mesmo. Paging, que é a margem interna do elemento, eu também consigo agrupar a propriedade só com dois valores, como eu dei o exemplo ali. Quando eu coloco dois valores, o primeiro valor representa o topo e a base, o segundo valor a direita e a esquerda. Consigo fazer isso com as bordas também ou tanto consigo colocar algo mais específico nela como ali a espessura da borda esquerda ou o estilo da borda do topo ou a cor da borda ou consigo agrupar todos esses valores numa única propriedade, como está aqui o exemplo final border, um pixel sólido e a cor cinza. Outros exemplos de estilo que a gente pode aplicar elementos de bloco, posição. Eu consigo manter o elemento dentro de um outro bloco ou eu consigo posicionar ele de uma forma absoluta no meu navegador ou dentro de algum outro elemento. Então eu configuro a posição dele absoluta e aí a distância que ele vai manter do topo e da esquerda ou do navegador ou do elemento que eu especificar. Também propriedades de plano de fundo ou especificar a cor ou uma imagem ou a forma que essa imagem vai se repetir, se ela vai se encaixar uma na outra ou se ela vai ser exibida uma única vez. Eu também consigo agrupar todas essas propriedades aqui em único aliás, todos esses valores e uma única propriedade de background. Eu tenho os elementos de texto no HTML e aí eu consigo também ter várias formas de estilização desse texto ou trabalhar a cor dele ou a família de fontes ou o tamanho de fontes ou o espaçamento entre linhas ou o estilo de linha ou o estilo do texto se eu vou trabalhar com ele negrito ou itálico Eu também consigo usando somente a propriedade fonte agrupar vários elementos simultaneamente e aí reduzir a quantidade de código. Aqui alguns exemplos de propriedades que a gente pode aplicar a listas tanto ordenadas quanto não ordenadas o estilo do marcador eu posso trabalhar por exemplo list style type eu posso verificar o tipo de marcador que o HTML vai me fornecer ou então a posição desse marcador e se eu vou dar um espaço maior ou não eu também consigo trabalhar imagens como marcadores desde que eu especifique um caminho de imagem para ela ser inserida na minha lista Eu tenho formas diferentes de estilizar links Os links eu consigo trabalhar com pseudo-elementos Pseudo-elementos é quando eu pego um determinado seletor e especifico um determinado estado desse seletor Navegadores como Internet Explorer 7 só suportam pseudo-elementos em links outros navegadores como Firefox ou então versões mais recentes do Internet Explorer consegue suportar pseudo-elementos em outros elementos em outros seletores também Aqui no caso do link eu estou especificando link que é uma propriedade mais genérica do link mais geral ela funciona se eu especificar somente a letra A também especificar o estado visitado do link com uma outra formatação ou o estado com o cursor do mouse sobre ele ou estado ativo que é quando está acontecendo o clique aí eu consigo fornecer formatações estilos diferentes para esses estados o que a gente usa mais comumente é fornecer só uma formatação diferenciada para o estado over que é quando o cursor do mouse passa sobre ele Os estilos que nós temos para aplicar para os elementos de modo de gerar a flutuação dos elementos os elementos do HTML normalmente ficam um abaixo do outro eu consigo especificar que fique um ao lado do outro com essa propriedade floats a visualização dele eu posso ter um elemento que é nativamente de texto como um título mas eu posso querer transformar ele num elemento de bloco para conseguir determinar largura altura plano de fundo e aí eu posso colocar uma visualização bloco ou numa lista que eu tenho os elementos meio agrupados um abaixo do outro eu consigo especificar um display inline para que os elementos fiquem um ao lado do outro caso eu queira fazer um menu eu consigo controlar o corpo desses elementos por mais que eles tenham largura e altura eu consigo controlar com essa propriedade overflow alto se ele vai se esticar ou não ou se ele vai criar uma uma barra de rolagem dentro dele ou se eu consigo usar também a propriedade hiding que é para ela manter o tamanho especificado e não se aumentar mesmo que o conteúdo aumente bom a falha ainda da versão atual do CSS2 é que ele não consegue prever várias formações vários estilos que hoje nós estamos acostumados a aplicar com certos macetes que são exemplo de sombra em elementos ou sombras em textos ou cantos arredondados ou variações de gradiente em bordas ou nos elementos mesmo o CSS2 ele ainda não consegue fornecer esse tipo de marcações ou então uma coisa que seria muito útil para nós que é trabalhar com múltiplos planos de fundo várias camadas de plano de fundo hoje quando a gente quer trabalhar com diversos planos de fundo a gente acaba inserindo várias divs e criando vários elementos uns sobrepós aos outros então o CSS ele ainda não consegue trabalhar com isso a gente tem que criar os macetes de pequenas imagens de canto arredondado ou então de vários planos de fundo várias camadas de divs para que ele forneça isso para nós sobre o CSS3 que a gente já ouvi falar pela web afora mas que querendo ou não está longe ainda ser implementado de forma definitiva ele está em fase de rascunho ainda a W3C normalmente ela tem cinco fases para que uma linguagem se torne um padrão ela tem a fase de rascunho onde ela é aberta ao público para que a comunidade opine teste de recomendações e aí vão sendo criados vários rascunhos esses rascunhos conforme a comunidade vai participando os grupos de trabalho vão atualizando então ele passa por um longo período de rascunho que é a fase que o CSS3 está ainda quando o grupo de trabalho a comunidade acha que ele chegou num nível maduro que é possível de virar uma recomendação ele passa para o estágio de chamada final que é o tal fale agora o cálice para sempre que ele está pronto para ser inserido para uma recomendação e aí ele tem três outros estágios de recomendação de inserção de análise e de recomendação definitiva até ele virar um padrão da W3C o CSS3 ele ainda está na fase de rascunho alguns navegadores como o Firefox nas últimas versões o Safari nas últimas versões já conseguem compreender algumas propriedades CSS que são aquelas propriedades que a gente vê que estão estáveis que não vão ser alteradas mas tem muita propriedade CSS que por mais que a gente consiga visualizar no site da W3C a gente não consegue ter certeza se elas vão acontecer alterações ou não então os navegadores ainda não suportam não é viável trabalhar CSS3 em algum projeto que eu tenha para cliente mas é possível eu ir testando e aprendendo e vendo como funciona quais possibilidades a gente vai ter futuramente e é sempre bom já estar a par disso tudo porque uma hora ele chega e a gente já vai estar preparado para trabalhar com ele e aí algumas coisas a gente já consegue trabalhar atualmente já consegue testar nele por exemplo sombras em elementos em texto cantos arredondados certo? plans de fundo divisão de texto em colunas esse tipo de coisa a gente consegue testar e possivelmente essas poucas marcações vão se manter realmente no CSS3 sem alterações o site onde vocês conseguem ver as informações de todas as propriedades CSS3 que tem hoje é o CSS3.info alguém tem alguma pergunta até agora até o momento o que eu pretendo fazer com vocês agora eu tenho um documento HTML básico com pouquinhas marcações que eu criei aqui para mim mostrando para vocês como pode funcionar a implementação do CSS nele o quão fácil é isso e também vou aplicar algumas propriedades de CSS3 para a gente ver já as possibilidades futuras que nós vamos ter aí de se trabalhar com essa linguagem a gente até considera que futuramente os navegadores vão chegar a um nível de inteligência de interpretação e o CSS3 vai chegar a um nível também avançado em que a gente vai poder desenhar todo o layout sem sem precisar usar nenhum software gráfico como Photoshop como Firework como Gimp sem ter que criar imagens para inserir o HTML5 por exemplo que está chegando aí ele já tem algumas novas propriedades para trabalhar desenho vetorial dentro da nossa página eu tenho um padrão da W3C que é o SVG são os gráficos vetoriais escaláveis que é código que gera desenho vetorial o SVG é baseado em XML então existe já um código padrão da W3C para criar desenhos vetoriais com uma qualidade perfeita dentro do navegador então a gente até almeja que futuramente a gente não vai precisar nem criar imagens para criar o projeto gráfico de uma página a gente vai conseguir fazer isso tudo em código e aí o ganho em velocidade de carregamento da página e de interpretação dos navegadores vai ser muito maior vai ser um ganho enorme para nós bom se ninguém tiver nenhuma pergunta eu vou começar a usar esse exemplo tem outro microfone sem fio microfone sem fio para passar para o pessoal então eu vi ali que você na hora que estava explicando sobre o CSS você usou a tag link eu queria saber se tem algum problema de desempenho em você usar import ou link tem alguma diferença de desempenho para carregamento o import na verdade não é uma marcação HTML o import é uma propriedade CSS a gente pode usar aquela tag styling dentro do header e inserir vários imports até o import na verdade ele é útil se a gente vai importar mais de uma folha se a gente vai usar uma só a gente pode usar o link ele é uma propriedade CSS eu prefiro às vezes criar uma folha de estilo base de CSS onde tem alguns estilos globais para a minha página inteira e se eu tenho alguma página do meu site que tem que ter um estilo diferenciado eu crio essa folha de estilo diferenciada e faço o import dentro da própria folha CSS principal eu prefiro usar o link que o import dentro do HTML o import ele é propriedade de CSS não de HTML alguém mais tem alguma pergunta agora? passa para trás eu queria saber se no CSS3 já tem algum movimento para ter aquela fonte dinâmica nas páginas fonte você diz a tipografia é tipografia você poder usar essa própria tipografia para desenhar a página não as padrões que o usuário teria na máquina o CSS3 ele já tem isso só que ainda está em fase de rascunho ainda não é definitivo ainda está se testando implementações como que funcionaria jogar essa tipografia no servidor como que os navegadores interpretariam esse arquivo de fonte se é qualquer formato de arquivo de fonte que a gente pode colocar então existe isso mas ele ainda está em bem fase de rascunho isso é uma coisa que eu não sei se vai se manter da forma que está até o fim possivelmente ela vai variar ainda depende muito dos navegadores trabalharem de forma conjunta na interpretação desses arquivos de fontes se a gente vai se manter um único padrão de arquivo de fonte ou se vai usar outros diferenciados então existe isso sim forma de a gente manter um arquivo de fonte no servidor e aí criar no CSS uma importação dessa fonte e aí o navegador do usuário vai fazer essa importação isso existe mas também é uma coisa que não está muito estável ainda está se testando e aí a gente não sabe se vai se manter dessa mesma forma até o fim ainda o pessoal está opinando muito o pessoal as empresas e as comunidades que trabalham no desenvolvimento dos navegadores ainda estão opinando muito uns relutam em usar um formato ou outro formato então assim existe e vai existir também tem uma tecnologia hoje que é o Flash Replacement Replacement Mage que a gente consegue usar o arquivo de Flash com a fonte que a gente deseja e o arquivo JavaScript faz a substituição do texto do HTML para a fonte correta usando o arquivo de Flash é uma opção acessível a gente consegue selecionar o texto o Google consegue interpretar aquilo normalmente essa é uma das opções que a gente tem hoje para trabalhar tipografia diferenciada na web outra forma é a gente fazer trabalhar a técnica de CSS Sprite que eu vou dar um exemplo aqui inclusive de substituir o texto por uma imagem mas isso não é tão adequado na maioria das vezes Oi já que você citou o Image Replacement hoje em dia nos dispositivos device mobile device que eles alguns não utilizam Flash eles não renderizam Flash aí nesse caso o Image Replacement tem algum que não seja com Flash que seja só com Javascript ou só com que seja mais adequado para esses devices então tem a técnica que eu citei agora que é o CSS Sprite que simplesmente a gente substitui o texto por uma imagem via CSS na verdade a gente esconde o texto exibindo uma imagem de plano de fundo no lugar dele essa para dispositivos mobiles é o mais adequado porque alguns dispositivos mobiles como você falou não suportam Flash mas todos hoje em dia suportam HTML e CSS então o mais adequado é a gente usar essa técnica de substituição via CSS mesmo que eu vou dar um exemplo daqui a pouco e isso pode ser dinâmico porque na verdade se eu uso a técnica de CSS Sprites ele não a imagem que é colocada lá é estática e não dinâmica na forma que você possa colocar o texto que for ali ele vai trocar por uma imagem daquele texto dinamicamente só com essa técnica de Flash mesmo por você escrever o texto ele substitui letra por letra do tipo assim com imagem já vai ficar complicado e se desenvolver esse JavaScript vai ficar muito pesado também para se carregar aí eu já já não existe algo do tipo a gente costuma usar também na verdade tipografia diferenciada mas em títulos coisas do tipo até por questão de leitura a web os monitores por mais que tenham evoluído bastante eles ainda não conseguem reproduzir as imagens e a definição que o material impresso por exemplo não é ator quando a gente vai gerar imagens para a web a gente gera em 72 dpi para a impressão a gente gera em normalmente 300 dpi porque o monitor não consegue reproduzir tanto qualidade então determinados tipos de fontes diferenciadas que a gente pode usar em texto corrido pode dificultar a leitura do texto na verdade a gente costuma usar uma tipografia mais diferenciada em títulos que tem um tamanho de fonte maior e eu creio que para isso não tem a necessidade de ser algo dinâmico que a gente possa alterar dinamicamente esse texto mais alguma pergunta vou iniciar aqui alguns exemplos de uso alguns exemplos de uso do CSS usando um arquivo HTML bem básico que eu tenho aqui que é esse arquivo aqui simplesmente eu tenho uma divisão com um título e um texto corrido hoje em dia vocês me perguntarem qual a principal ferramenta que eu uso para se trabalhar com CSS eu vou dizer que é o Firebug que é uma extensão do Firefox que eu por mim digitar o código eu posso fazer isso com qualquer editor de texto para mim não tem diferença mas para a gente testar o código para testar implementações para corrigir erros para corrigir bugs entre navegadores eu não vi nada melhor ainda que o Firebug aqui no meu navegador acho que não está aparecendo a base aqui dele eu tenho nesse canto aqui não dá para ver direito mas é o desenho num bizorinho onde eu posso clicar ele vai exibir esse painel aqui onde eu consigo o Firebug ele serve para várias coisas para depurar erro de CSS de JavaScript para a gente ver as profundidades de Doom documento Object Model que tem aí na página serve para a gente visualizar também o tempo de carregamento dessa página item por item o tempo que demora o carregamento de cada arquivo de cada imagem e aí ele consegue também visualizar o código HTML e ir exibindo a propriedade CSS que está aplicada nesse elemento o CSS ele chama a gente chama ele de folha estilo cascata esse cascata vem da da hierarquia dele certo? o HTML ele é trabalhado em nós eu tenho uma marcação dentro da outra e isso vão criando diversos nós e eu consigo fornecer formatação com CSS para um nó pai um nó filho aí ele vai trabalhando a hierarquia eu posso fornecer a formatação por exemplo a Tag Body e aí essa formatação vai ser aplicada a todos os elementos que a Tag Body contém então eu consigo ir trabalhando essa hierarquia o Firebug ele consegue mostrar para mim todas as propriedades CSS estão influindo naquele nó de HTML aquelas que estão sendo sobrepostas e não estão sendo utilizadas se eu coloco uma propriedade para o Body que vai pegar todos os outros elementos e aí eu coloco uma propriedade diferente vamos supor eu defino a cor do texto no Body todo o texto do site vai ter aquela cor eu posso pegar outro nó HTML de parágrafo e determinar uma cor diferente eu vou estar sendo mais específico no caso e aí o CSS ele trabalha dessa forma quanto mais específico for é onde ele vai aplicar aquela formatação o Firebug consegue mostrar para mim todas as propriedades que vão incidir naquele elemento HTML e consegue mostrar aquelas que estão sendo anuladas por outros quer dizer se eu tenho uma mais específica ele está anulando uma outra propriedade eu consigo por exemplo o Firebug ele vai me exibindo esse arquivo HTML aqui ele não tem nenhum estilo aplicado a ele está simplesmente esse HTML mas a gente consegue ver que ele tem por padrão alguns estilos aplicados por exemplo eu tenho um tamanho definido de fonte eu tenho um espaçamento definido entre os parágrafos eu tenho um tamanho definido de título eu tenho uma margem em volta aqui do navegador definida o Firebug a partir do momento que eu passo o cursor do mouse aqui na na minha tag HTML por exemplo no body como eu parei o cursor ali ele mostra a área azul que é a área do elemento ele mostra essa área amarela que é a margem e eu não apliquei margem nenhuma nesse documento quer dizer o navegador ele aplica essa margem por padrão em alguns elementos a grande questão às vezes a gente está estruturando uma página HTML CSS e aí a gente tem diferenças de formatação entre os navegadores e aí a gente fica corrigindo o bug entre um navegador e outro isso se dá porque os navegadores aplicam esses poucos estilos por padrão e aí por exemplo o estilo padrão que o Firefox aplica é diferente do que o Internet Explorer aplica e é diferente do que o WebKit que é a base do Google Chrome e do Safari aplica existem algumas técnicas de CSS Reset para resetar essas propriedades dos navegadores tem algumas técnicas que são bem extensas que zeram todos os estilos aplicados a todos os elementos eu prefiro trabalhar zerando somente as propriedades de imagem interna e externa do elemento com isso eu já reduzo praticamente todos os bugs as diferenças que eu tenho entre um navegador e outro o o Firebug ele é uma extensão do Firefox vocês precisam trabalhar com o Firefox para usá-lo e aí eu tenho o site dele que é o get firebug .com aqui o endereço do site getfirebug .com é o site dessa extensão mas se vocês procurarem nas opções do Firefox de instalar complementos vocês acham ele normalmente também aqui simplesmente é o site desse complemento que tem outras informações sobre ele também está aí o site dele ele tem vídeos explicativos tem tutoriais de como usar tem para baixar a extensão eu vou abrir aqui o arquivo HTML que eu tenho aqui Bom, acho que dá para visualizar bem aqui. Eu simplesmente criei um arquivo HTML básico, onde dentro do board eu criei essa divisão com ID container, que ela contém todo o conteúdo do site. Criei uma div aqui, header, o cabeçalho do site, um título. E aí eu criei três divisões, três boxes com alguns parágrafos dentro. Eu apliquei uma classe box, que tem em todos os boxes, quer dizer que eu posso aplicar uma formatação nessa classe box, que vai pegar todos os três boxes. E aí em cada um separadamente eu coloquei uma outra classe aqui, box1, box2 e box3, para eu colocar alguns estilos específicos nesse box no nosso exemplo aqui. Esse arquivo do jeito que está, está exibindo isso aqui. Simplesmente o título e os parágrafos um abaixo do outro. Eu vou criar um arquivo CSS aqui. Eu tenho o arquivo já pronto aqui, estilo.css, ele está sem nenhuma propriedade dentro. Aqui no HTML eu vou fazer então aquela tag link. Obrigado. 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 Dentro da mesma pasta que eu tenho esse arquivo HTML, eu tenho o meu arquivo CSS também, minha folha de estilo, chamado estilo.css. Então, eu inseri aqui a marcação HTML link, type tcss, a relação que ela tem com esse documento é folha de estilo, e aí o href que está puxando o arquivo. Salvei aqui, ainda não vai aparecer nada, porque eu não apliquei nenhum estilo aqui no meu CSS. A primeira coisa que eu gosto de fazer é dar aquela zerada em alguns estilos que os navegadores aplicam por padrão, como eu falei. Eu posso usar como seletor um asterisco, que aí ele vai incluir todos os elementos existentes. A única coisa que eu fiz aqui foi zerar as margens internas e externas de todos os elementos que eu tenho. E aí, se eu atualizar aqui, vocês vão ver que ele já vai remover as margens todas aí, o texto já vai ficar colado. Isso é ideal para remover boa parte dos bugs que eu tenho entre um navegador e outro. Se vocês pesquisarem no Google ou em qualquer outro mecanismo por CSS Reset, aí vocês vão ver que eu tenho várias técnicas que zeram mais propriedades ainda. Por exemplo, o meu título, o H1, eu não zerei a formatação que está aplicada a ele. Eu tenho uma diferença de tamanho de fonte nos títulos H1 e H2 entre o Firefox e o Internet Explorer, por exemplo. O Internet Explorer costuma parecer maior o tamanho da fonte dos títulos. Quem quiser ir se aprofundando, é só ir pesquisando lá CSS Reset e zerando cada vez mais propriedades. Mas se eu definir um estilo para os títulos, por exemplo, eu não vou ter esse problema com bug no IE nem no Firefox? Não, se você definir lá no CSS um tamanho para o H1, aí os dois navegadores vão pegar. Aí não vai ter problema também. Por isso que eu não gosto de usar esse CSS Reset que é gigante, que zera tudo. Porque a gente consegue aproveitar várias propriedades que já tem nos navegadores. A única coisa que eu gosto de zerar mais são as margens mesmo. Bom, primeira coisa aqui, uma propriedade, algumas propriedades gerais por body, que é o corpo do site. Então ele vai aplicar todos os elementos. Posso aplicar aqui a família de fontes. A família de fontes, normalmente eu defino mais que um tipo de fonte, né? Eu defino uma família. Vou definir aqui no exemplo. Trebuchet como fonte principal. Arial como secundária. Helvete com a comitência área aí. Sans. Serif. Tá. Essa definição de família serve para quê? Eu tenho diversos sistemas operacionais. Meu usuário pode estar trabalhando com versões diferentes do Windows, ou então trabalhando com diferentes distribuições do Linux, ou então trabalhando com o Mac OS. E aí a fonte que o navegador puxa são as fontes padrões do sistema operacional. Se o sistema operacional X não tem uma determinada fonte que eu defini no meu site, ele vai acabar puxando a primeira fonte padrão que ele tiver no sistema. Então a gente pode prever o quê? Eu posso definir uma fonte específica para o meu site, e de repente o sistema operacional do usuário não tem aquela fonte, e ele vai substituir por uma fonte bem diferente da que eu defini no meu site. Quer dizer, eu vou mudar, vai acabar mudando no computador desse usuário o projeto gráfico do meu site. Então para mim não tem esse problema, eu defino uma família de fontes mais próximas uma da outra, parecidas uma com a outra. Caso ele no sistema do usuário não encontre a Trebuchet, ele vai substituir pela Arial, se não tiver Arial ele vai trocar pela Helvética. Se não tiver Helvética, em último caso ele vai escolher a fonte de família sans serifa, quer dizer, fontes sem serifa. A serifa é aquele detalhezinho que tem na base de algumas fontes, como a Times New Roman. Aqui no caso ele vai usar por padrão, caso não tenha nenhuma das três, as fontes sem serifa. Definir aqui um tamanho de fonte. Vou fechar aqui primeiramente. Então aqui eu defini um tamanho de fonte bem menor e um estilo de fonte também. Eu tenho uma imagem aqui. Não dá para ver direito? Ela é simplesmente um filetinho de imagem. É um filete de imagem em gradiente. Começa no preto e vai até um cinza aqui. Não dá para ver mais ou menos aí. Eu vou usar esse filete de imagem como plano de fundo. Eu não preciso ter uma imagem gigante, eu posso criar um filete de imagem que ele vai se repetir aproveitando o próprio gradiente dele. E aí com isso eu consigo gerar um efeito aqui. Eu posso usar tanto propriedades de background mais específicas como background image, background position, ou então eu posso agrupar em uma única propriedade isso. Então eu defino aqui que imagem que ele vai usar. Especifico o caminho da imagem. Eu tenho o nome fundo.jpg. Se eu definir simplesmente isso... Opa! Background... Ah, aqui em cima. Erro de digitação. Aí ele aplicou esse gradiente. A questão é que esse gradiente acaba em determinada hora. Não dá nem para ver nada aí para vocês. Eu posso colocar aqui, por exemplo, a posição... Repeat X. Ele vai repetir na horizontal esse filete. Vou fazer uma coisa aqui. Aumentar o tamanho da fonte aqui só para a gente conseguir visualizar. Para visualizar que esse filete uma hora acaba, né? Eu deixei o filete de imagem repetindo só na horizontal. Uma hora ele se acaba aqui embaixo. Eu posso preencher o término da página com uma cor de fundo que seja a mesma cor do final aqui desse filete. Eu tenho uma extensão do Firefox aqui que chama Colorzilla. Fica naquele cantinho ali. Eu consigo ver qualquer cor que eu tenha no meu site. Depois eu posso passar para vocês verem. Eu consigo pegar uma cor específica aqui. Então eu sei que no meu site eu vou definir aqui como cor de fundo. A mesma cor do final desse gradiente, né? E aí é só atualizar aqui. Ele já vai preencher o restante da página em cor. Bom, eu tenho aqui esse elemento no HTML container. É o ID container. Vou começar a aplicar estilos para ele. Toda vez que eu trabalho com ID, eu coloco o joguinho da velha e o nome do ID. Se for uma classe, eu coloco um ponto e o nome. Vou definir uma largura para essa divisão geral. Vou colocar aqui 740 pixels de largura para ela. Vou determinar também uma cor de fundo. Determinar aqui o código hexadecimal para branco. Determinei a largura para esse elemento. E uma cor de fundo. Já dá para ver uma diferença aí nele. Para mim, centralizar esse elemento. O Internet Explorer 6, normalmente, ele não aceita isso que eu vou fazer. A gente usa um outro método que eu vou mostrar aqui. Eu consigo especificar uma margem para esse elemento. Como eu falei, se eu defino duas propriedades. A primeira, aliás, dois valores. A primeira vai ser para o topo e para a base. E a segunda vai ser para a direita e esquerda. Se eu definir dessa maneira, 20 pixels de margem, vai ser para o topo e para a base do elemento. Quando eu defino direita e esquerda como alto, ele vai centralizar o elemento. Ele vai tentar dividir as margens da direita e da esquerda. Certo? Isso só não funciona no Internet Explorer 6. No Internet Explorer 6, eu teria que vir no body e determinar aqui um texto. Align. O alinhamento do texto. Como center. E aí, colocando o alinhamento de texto como center no body, ele vai alinhar no Internet Explorer 6 essa div. E aí, eu voltaria aqui nessa div colocando um alinhamento de texto padrão, né? À esquerda. Porque senão, ele vai pegar no site inteiro o texto centralizado que eu determinei no body, né? Isso aqui é só para o IE6. Só para a gente saber que isso aqui é só para o IE6, né? Os outros navegadores todos suportam a propriedade de margem para centralizar a divisão. Um exemplo que eu estava falando, né? Do CSS Sprite. Que é a substituição do texto por uma imagem. Como eu falei, existem dois tipos de imagem que a gente pode trabalhar dentro de um site. Eu tenho as imagens decorativas, que vão ser aquelas que fazem parte do layout do site. E eu tenho as imagens informacionais, né? Que são aquelas que vão em um determinado post, em uma determinada notícia. Aquela imagem que está mostrando alguma coisa relacionada ao conteúdo. Imagens que são relacionadas ao conteúdo e vão inseridas no HTML. Qualquer imagem que seja decorativa, a gente vai fazer isso via CSS. Não é adequado a gente colocar imagens decorativas usando a tag de imagem do HTML. Então, se por exemplo, eu quero criar um topo, uma imagem de topo para esse site. Aqui um exemplinho qualquer, uma imagenzinha de topo para colocar nesse site. É uma imagem decorativa. Eu não vou inserir ela pelo HTML, eu vou inserir ela pelo CSS. E para isso, eu vou usar a própria tag de título que eu tenho no HTML. Esse topo é como se fosse o meu título. Então, eu vou substituir o texto do título por essa imagem via CSS. Então, eu tenho lá a tag Hader, que tem um H1 dentro. Aqui no HTML, né? A tag, o ID Hader com um H1 dentro. Primeira coisa que eu tenho que fazer. O H1, ele é um elemento de texto no HTML. Se eu quiser determinar uma largura e altura para ele, um plano de fundo, eu vou transformar ele em um elemento de bloco. Display e bloco. Segundo, eu vou determinar para ele a mesma largura e altura que eu tenho na minha imagem. A imagem aqui está com largura 740 pixels, altura 150. Então, essa é a largura e altura que eu vou determinar para o meu elemento H1. E vou inserir o plano de fundo também. Eu vou colocar um no repeat aqui também. Porque essa imagem tem que ser exibida só uma vez. Por mais que a gente vá determinar a largura e altura fixa, eu costumo colocar um no repeat. Então, está lá, inserir. Qual é o erro que está aqui? Eu ainda não substituí a imagem pelo texto. Eu tenho o texto aqui em cima. A sacada que eu tenho aqui, que eu vou fazer, é o seguinte. Eu determinei uma altura para esse elemento. Quer dizer, ele ainda tem espaço dentro do elemento de 150 pixels para eu inserir. Aliás, para conter esse texto. Se eu exibir aqui, no caso, uma altura de zero, eu vou eliminar o espaço que eu tenho para exibir o texto. Que é o ideal. Como que eu vou fazer para exibir o plano de fundo, então? Eu posso determinar uma margem interna no topo. Determinei a margem interna, o padintop de 150. E aí, ele deu a margem interna. É como se fosse onde está essa imagem, só margem. Ela não tem altura, esse H1. O título veio para aqui embaixo. Se eu não tenho altura mais nesse H1, por que o título veio aqui para baixo? Porque, por padrão, os elementos se esticam. O que eu posso fazer é controlar isso com a propriedade overflow. Overflow Hidey vai dizer o quê? Que o elemento não vai se esticar mais do que a altura que eu determinei. Qualquer elemento, como esse texto do título, que for passar dessa altura, ele não vai ser exibido. Ele vai ficar oculto. Então, está lá. Ele sumiu agora. Eu substituí o meu título pela imagem. Se eu desabilitar aqui o meu CSS, ele vai voltar a exibir o título. Qualquer dispositivo de acessibilidade ou qualquer mecanismo de busca como o Google, ele vai estar fazendo a leitura do documento HTML. Vai estar lendo o texto, vai estar sendo mais relevante. Por isso que imagens decorativas vão no CSS. Eu tenho que manter o meu documento HTML com a devida relevância. Certo? Essa técnica aqui, como eu falei, é o CSS Sprite. Sprite igual do Guaraná mesmo. Vocês podem procurar no Google. Passa o microfone para ele ali, por favor. Poderia ter feito isso com Z Index? Com Z Index? Com profundidade? Daria também, mas eu acho muito mais prático essa forma. Tá. Bom, eram só alguns exemplos aqui de propriedade CSS que eu ia dar. Eu vou aproveitar para mostrar para vocês algumas propriedades de CSS3 que os navegadores já conseguem interpretar. Então, tem algumas propriedades, por exemplo, de canto de borda arredondado, de inserir um gradiente na borda do elemento, de inserir sombras no elemento ou no texto. Certo? Primeiro, eu tenho uma classe Box aqui que pega os três Box. Para essa classe Box, ponto Box, eu vou inserir algumas propriedades que vão servir para as três caixas. basicamente, margem. Margem de 10 pixels no topo e na base e 20 pixels na direita e na esquerda. E também vou determinar aqui uma margem interna. Tá, então já deu uma diferenciada aí. Eu consigo visualizar com Firebug o que está sendo feito. Então, aqui o Body, no geral. A divisão container, que eu coloquei uma margem no topo dela de 20 pixels, que aparece em amarelo. A de B-Hader, ali azul. O H1, ele está aparecendo roxo. Por quê? Porque ele está aparecendo só a margem interna. Margem externa aparece em amarelo. Margem interna aparece em roxo. E aqui os Box, né? Ele exibe tanto a parte amarela, que é a margem que eu coloquei, 10 pixels no topo e na base dele, 20 pixels na direita e na esquerda. E em roxo, a margem interna do elemento de 10 pixels. E em azul, o corpo que sobrou do elemento. Então, eu vejo aqui nas três divisões. Bom, vou ser mais específico agora para cada um dos Box. O primeiro Box aqui, eu tenho uma outra classe, Box 1. As propriedades CSS3, como elas ainda estão em fase de rascunho, e aos poucos, alguns navegadores estão implementando, no caso, o Firefox, o Safari com o WebKit. E aí deve funcionar para o Chrome também, porque é a base do WebKit. As propriedades que eu digitaria normalmente, a gente vai ver o exemplo agora de bordas arredondadas. A propriedade que eu aplicaria, simplesmente escrevendo o nome dela, eu vou ter que escrever aqui no caso, a identificação do Firefox aqui, Moz, de Mozilla. Aí eu posso colocar border, rádios, top left, por exemplo. Isso aqui, eu vou estar colocando uma borda arredondada no canto do topo e da esquerda. Apareceu... Tem aqui também. Então, já apareceu o canto arredondado ali em cima. Sem ter que usar imagem, sem ter que usar nada. Isso aí já é renderizado via CSS3 pelo Firefox. Se eu estivesse usando o Safari, eu iria substituir esse Moz por WebKit. Para o Safari interpretar isso. Apliquei aqui ao topo e direita também. Para ficar os dois cantos de cima arredondados. Bom, vou aqui para a minha primeira caixa, o Box Zoom. Vou aplicar uma cor de fundo para a gente conseguir visualizar melhor ela. Aqui nesse código, você vai ter que colocar o rádios para cada navegador, é isso? É, no caso, os navegadores que estão interpretando ainda o CSS3 são os baseados em WebKit, o motor de renderização WebKit, que é o Chrome e o Safari, e o Firefox. O Internet Explorer ainda não está interpretando. Então, como ainda está em fase de rascunho CSS3, os navegadores estão implementando por conta deles ainda, e estão colocando cada um no seu identificador. Então, no Firefox aqui, eu estou usando aquele identificador Moz. Se eu fosse fazer isso para o Chrome ou para o Safari, eu trocaria isso aqui para o WebKit. Como eu falei, o CSS3 não é para a gente usar em projeto nenhum ainda. Isso aqui é a título de curiosidade, de ir conhecendo as novas funcionalidades. Apliquei aqui nesse próximo box. Eu apliquei uma propriedade de border rádio geral para todos os cantos. Coloquei uma corzinha de fundo para a gente conseguir visualizar melhor. Vou aumentar a margem interna também. Para a gente visualizar melhor aqui. Então, isso seria aí os cantos arredondados. Essa aqui é uma outra propriedade que nós temos, que é para inserir sombra no elemento. Então, o box Sheldon vai ser no CSS3, ainda com o identificador da Mozilla. Eu consigo inserir o primeiro valor aqui, 10 pixels, é a distância da sombra para o topo do elemento, para ela sair para fora um pouco. A distância do topo, a distância da esquerda. O próximo valor que eu coloco, seria a intensidade do enevoamento dessa sombra. O quanto ela vai ficar embaçada ou rígida. No caso aqui, 5 pixels, ela vai ficar um pouco embaçada, um pouco enevoada. Se eu colocar zero, ela vai ficar rígida, essa sombra. E por último, aqui eu defino a cor dessa sombra. Então, está aí o meu box com canto arredondado e com uma sombra. Eu posso fazer pequenas alterações aqui, como tirar aqui o enevoamento dessa sombra. Como mudar a posição dessa sombra, colocando valores negativos. Então, a gente já consegue visualizar essa sombra para o outro ângulo, a sombra arredondada, a sombra com uma rigidez também. Eu vou desabilitar essas propriedades que eu coloquei aqui no título, para a gente testar nesse título a inserção de sombra no texto. Então, eu vou tirar a imagem do topo aqui. Vai voltar a ser texto. Eu posso testar também a propriedade sombra nesse texto. Essa propriedade sombra, eu não preciso nem colocar aquela identificação de Mozilla. Eu posso colocar diretamente texto. Determino aqui a distância da sombra do topo e da esquerda. Determino aqui o grau de enevoamento que essa sombra vai ter. E determino a cor dessa sombra. Então, está aí a sombra aplicada no meu texto. Eu vou dar um último exemplo aqui, que o nosso tempo já está encerrando, no box 2. O nosso tempo já está encerrando, no box 2. Então, o que eu determinei aqui nesse box 2. A cor de fundo cinza, margem interna de 20 pixels. E determinei uma borda em volta dele, com 8 pixels de espessura. O estilo dele é sólido e a cor é preta. Então, está aí esse segundo box. Eu posso determinar, para cada pixel de espessura dessa borda, eu coloquei 8 pixels. Para cada pixel de espessura, eu posso determinar com o CSS3 uma cor diferente. Então, se eu tenho 8 pixels de espessura, eu posso ir criando essas variações. Então, eu vou fazer o texto. Para cada pixel de espessura, eu posso deixar o просто copo. Olha lá, eu acabei criando aqui na borda do topo, para cada pixel eu especifiquei uma cor diferente. E aí ele criou esse efeito gradiente na minha borda. Para isso então eu usei a propriedade aqui, border colors, no caso aqui border top colors, no caso aqui eu posso repetir isso para todos os lados. E aí então eu consegui inserir na borda do meu elemento um efeito gradiente. Eu vou finalizar os exemplos aqui. Como eu falei, o CSS3 ainda está em fase de rascunho na W3C, não é para a gente desenvolver sites ainda com ele, isso aqui é título de curiosidade, título de conhecimento. A gente vai aprendendo como vai funcionar essa nova tecnologia, os navegadores ainda estão testando, implementando, tudo muito aos poucos. Com relação ao geral do CSS, como eu falei, eu acho imprescindível que qualquer designer que trabalhe com web conheça CSS. Na hora de você projetar um layout, um projeto gráfico qualquer para web, é necessário que você conheça como aquilo vai ser interpretado, como que o layout vai ser interpretado ou possivelmente implementado no código. Eu já cansei de ver, por exemplo, designers que migraram da mídia impressa para web e aí estão acostumados a fazer layouts para serem impressos e aí colocam qualquer tipo de plano de fundo, qualquer tipo de formato e aí eu já vi amigos meus desenvolvedores correrem para mim e falar, meu, não sei como que implementa esse layout no código, porque o cara fez umas coisas impossíveis de implementar aqui. É o que eu falei, o CSS você pode aprender nenhum dia, mas você pode passar o resto da vida se especializando nele. Quanto mais experiência você tiver, mais você vai aprender macetes ou formas de encaixar diferentes tipos de layout dentro dele. A outra coisa é que para você projetar para web, qualquer projeto gráfico, é necessário sim você conhecer CSS. CSS não é programação, não envolve aquela lógica de programação. Ele é uma linguagem bem simples de ser compreendida, bem intuitiva e para qualquer um que queira projetar layouts ou criar qualquer projeto gráfico para web, sim, tem que aprender CSS para saber onde cada coisa vai, como que aquilo que você está desenhando vai se repetir, vai se encaixar ali no projeto de layout do nosso site. Bom, gente, alguém tem mais alguma pergunta? Dole uma, dole duas? Enfim, é isso. Agradeço vocês aqui nesse último dia comparecer e obrigado. 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 Obrigado.